Eu não percebo, afinal, não vai dar. Olha, estou a curtir milhões isto. Deixa eu ver se é para aqui. É. Categoria. Olhem, sem querer encontrei. Snack bar, tasca ou farol. Foi mesmo Alcalhas. Farol. Vamos ter mais terra. Meio da sabana. Ó, outsider, estou muito triste contigo, pá. Tu com estes caminhos todos aqui e não tiveste a dignidade de me avisar que havia coisa tão boa aqui na tua localidade. Se não se faz, pá, estas coisas boas são para partilhar, ó pá, que sítio tão fixe, meu. Veja aqui no meio dos pântanos. Espetacular, meu. Está mesmo. Parece uma criança numa loja de chupa-chupas. Ah, pá, tão fixe. Eu, com tudo, depois vou deixar ficar aí na barra da descrição o percurso que fiz. O percurso que fiz, para vocês quiserem fazer. É perfeitamente transitável, tranquilo e a paisagem é muito bonita, pá. Então, se for num dia de sol, melhor ainda. Isto deve estar mesmo, 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 mesmo a puxar a chuva. Só que, entretanto, enquanto não chove, vou aproveitando. Marquei aí mais uns pontos para parar, já não me recordo os nomes. Este tem que passar devagarinho, nas paucinhas d'água. Alta, Alta, está a acabar este bocadinho. O que é que temos aqui para viar? Temos ali, julgo eu, ser um mulitzeiro. Digo eu. É a frente do mulitzeiro. É a monumento ao barco mulitzeiro, junta de freguesia. Já deu para fazer aqui uma fotinha, junto ao monumento mulitzeiro. Eu acho que não tem saída por ali, tem que dar a volta por aqui. E continuar aqui nas prainhas, para que eu me laço. Desconheço completamente a malta daqui, como a diga. Se isto no verão, a malta se faz praia. Se faz praia aqui nestes sítios. É um sítio fixe. Eu acho que isto ainda vai continuar. A estradinha, cheira. Estou a ver pessoal de bicicletas. Por isso está-me a querer aparecer. Ele está-me a mandar ali para uns quelhos. Agora deixa-me ver. E terra de novo. Uma paisagem. Deixa-me pôr aqui a paisagem. Saímos outra vez daqui da Rota da Terra. Pá, zona espetacular, meu. Aqui pertíssimo de casa. E não fazia a mais pequena ideia que tínhamos isto aqui. Muito, muito fixe. Cais de embarque. Olha a terra outra vez. É pá, lhe digo-vos de uma coisa. É, se não é dos melhores passeios que eu já dei, anda lá muito próximo. A malta, a malta que conhece isto. O outsider. Conhece estas coisas e não divulgas. Mas, é pá, que vista espetacular. Agora deixa-me parar aqui, porque tenho que ver onde é que segue a ciclobia. Cais da Cambéia. Os Cardosos. Cais da Cambéia dos Cardosos. Deve ser para onde eu vou. Digo eu. Mas agora já nem marca percurso nenhum. É a maluco. Pai, isto é tudo assim. Com esta paisagem. Com um estradão de terra espetacular. Com um nível de dificuldade. De pouca exigência. Pai, ainda bem que não voltei para trás com o medo da chuva. Agora já não faço a mínima ideia, por onde é que estou a ir. Porque já nem o GPS marca nada aqui. Queres ver, aqui no meio deste lodo todo, vou encontrar um baloiço. E eu, porque sou daqueles que nunca encontro o baloiço nenhum. Oh, meu baloiço. O belo do baloiço. O baloiço do Cais da Cambéia. Top. Ops. Ops. Tudo bem? Agora aqui acabou a terra, não sei se isto tem mais qualquer coisa. Bem, já analisei e confirma-se que estou perdido. Aonde? No meio das vacas e dos bois. Saí da La Missa e da terra e agora estou no meio das aldeias e dos vilarejos. Também não é mal, também gosto. Mas ainda não cheira a almoço. Pelos bichos já estão no caminho certo, demorou, mas com a ajuda de dois GPS lá consegui. E agora é pelo meio dos campos, acho que já não há mais terra, é pelo meio dos campos ainda verdejantes e comilhos já secos e pelo meio das aldeias e das vilas que vou rolando e vendo os passarinhos. Olha, mais uma estrada porreira, pá. Eu não percebo, afinal, não vai dar. Bem, eu não sei vizinha que o terreno fique melhor. Estou a ver isto assim aqui um bocado para o... É, devagarinho a coisa vai lá. Devagarinho a coisa vai lá. Estive de parar para a foto. Pais, fala aqui em 12 km de lodo. E vamos nós. Categoria. Já saí da terra. As botas nem dá para travar com tanta lama. Já saí da terra, mas estou perdido outra vez. E agora, para a minha aventura, vou meter no magnífico GPS da Índia o caminho para sair daqui. O que é que vai acontecer? Vou andar por aqui, porque eu saí daqui e possivelmente não vou sair. Mas é uma aventura, pá. Isto é vida, é uma aventura. Bem, como podem ver, apá, não ficou, não ficou muito, muito suja a moto. De qualquer maneira, vou terminar isto aqui, sem antes deixar ficar um grande abraço e um puxão de orelhas ao caro amigo Joel, mais conhecido por Outsider, que eu vou deixar ficar aí os links das coisas e tudo. Primeiro, primeiro, um grande abraço, quer dizer, primeiro o puxão de orelhas, porque já me devia ter dito que neste sítio aqui tínhamos sítios bacaníssimos para andar no meio da bosta, que é o que eu curto. E depois, um grande abraço, opá, porque realmente o gajo tem um motovlog espetacular, que eu vou deixar ficar aí o link, vou deixar ficar na descrição os percursos, se é que sei, que fiz. E desejar-lhe a ele uma boa sorte para a operação, opá, e o pós-operação, a recuperação também, que lhe corra tudo melhor. E já sabem, beijo à prima, que é a prima que interessa, ok? E agora, vamos lá.